Salve, salve, rapaziada de moçada, aqui é um lugarzinho chato pra entrar aqui, ó, olha, olha aí, olha o doidão, pra que isso, velho, pra que isso, joga, ó, tá deitando na curva mesmo, ó, é pior que o Matiasi, é mais doido que o Matiasi, vai lá, ó, deita, e olha a retrovisor, filho, não é pra trás não, aqui, ó, retrovisor, você tá doido, cachorro, olha o retrovisor, ó, demais, tá doidão, é pesado, velho, hein, mas tá doido que é só bandido, né, ó, 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 agora você quer voltar, caiu pra esquerda, agora quer voltar pra direita, mesmo tempo, você tá doido, É isso aí, bom dia, bom dia, bom dia, Faz um vlogzinho do Matiasi, Chama, bebê, Quarto, Quarta-feira abençoada, Que o dia está lindo, Oh, maravilha, É isso aí, meu povo, Que o meu sonho, Ótimo dia, Tchau,